A Adriane é pecuarista, faz parte da quinta geração de uma família que tem tradição neste negócio. Eu nasci no meio agropecuário e são gerações, uma sequência, e meus filhos dando continuidade nisso. Gosto muito, amo a profissão, o que fazemos e estou muito otimista com o desenvolvimento do país. Tomaides é especialista em gestão de fazendas. Esse é um grande desafio para todas as empresas e para homens e mulheres. A questão da sucessão, tanto para o sucedido quanto para quem vai suceder. E para as mulheres é um pouquinho mais complicado se a situação for dentro de uma propriedade rural. Tem toda uma história, toda uma carga emocional envolvida. E além disso, você ainda perenizar o patrimônio, manter a família unida, ainda fazer da dinheiro, você imagina quanto desafio nós temos. Elas e dezenas de mulheres têm muito para contar. Têm atuações de destaque no agronegócio. Elas tomaram conta deste espaço na FEMEC com brilho e competência. Estamos no terceiro encontro de mulheres na feira. Momento de cursos, palestras sobre inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, segurança alimentar, sobre sucesso dentro da porteira. Tem rodas de conversas, permitindo uma importante troca de experiências e informações. Representantes de grupos de apoio ao empreendedorismo feminino reforçam a capacitação para mais mulheres alcançarem e ocuparem os espaços. Um encontro como este, cada estatística apresentada, cada relato, evidencia que o movimento da mulher no agro é potente. Mas tem muito espaço para crescer. Primeiro que ela, querendo ou não, os espaços precisam dela. É impressionante o tanto que a gente é necessária no processo. Eu acho que o nosso desafio é como é que eu faço isso. Então, se preparar. Ela falou um pouquinho sobre meio de apoio. Como é que é essa preparação também? Primeiro é como pessoa, entender a responsabilidade que a gente tem como pessoa. Apoio profissional, que a gente aprende um pouco na prática, vivenciando. Fazendo tudo nela é vivo. Tudo é vivo. Então, eu tenho, o nosso negócio está exposto à exuberância divina. Então, você tem que ser bastante cuidadoso e detalhista para trabalhar nesse processo. E tem que querer, né?